Pessoal, hoje eu vou responder sobre quais são as linhas de multifilamento que eu uso, tá? Perguntar qual é a linha de multifilamento que você usa, que você confia. Assim como você, eu sou consumidor desses materiais e hoje eu vou estar trazendo as linhas aqui, vou mostrar pra vocês quais são essas linhas e contar um pouco da história de cada linha 10 e situações que eu pude comprovar e confiar nessas linhas, tá legal? Então, fica comigo e vamos conhecer essas histórias e saber quais são os modelos das linhas. Aí, feche bom, feche bom. Quando eu comecei a pescar com iscas artificiais, as linhas de multifilamento ainda estavam muito no comecinho dessa história, tá? Ainda estava começando a aparecer aqui no Brasil. Eu lembro que a primeira linha que eu tive foi uma Sumax, era uma linha cinza, que vinha num carretel baixinho assim, mais grossinho e com uma embalagem de acrílico, tá? Quem é dessa época vai lembrar dessa linha, eu não lembro mais o nome dela, tá? Durou bastante tempo, até porque eu comprei uma linha mais grossa do que precisava. Trabalhei com uma linha super dimensionada, porque eu estava acostumado com um padrão de diâmetro de linha de nylon e aí eu fui num padrão próximo ali da multifilamento. Aquilo não chegou a atrapalhar muito o desenvolvimento, mas à medida que eu fui aprendendo, a sensação que eu tinha de que com a linha de multifilamento era ainda melhor de pescar, mesmo ela não sendo tão mais fina do que os nylons que eu utilizava, né? Com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de experimentar aquelas Sufix Giro, que muita gente passou aí pelos problemas, sabe? que é extremamente frágil, encharca, é uma coisa horrível de usar. Tive algumas outras linhas que eu não me lembro muito bem. Cheguei a usar Varivas, comprei Varivas aqui no Brasil, linha japonesa, foram as primeiras que eu experimentei, não tinham uma qualidade boa, tá? Era muito ruim, estourava muito também. E, finalmente, eu ficava procurando de novo aquelas linhas da Sumax e elas não tinham mais. Até que o Gilton Contini, lá de Curitiba, ele conseguiu uns carretéis de Power Pro e aí eu comprei essas linhas japonesas, né? A Power Pro, pra quem não sabe, pertence à Shimano, é do grupo Shimano, alguma coisa assim. Tá ligado à Shimano. Então, hoje, eu ainda estou usando aqui a Power Pro Sleek, que é essa aqui, que é a segunda geração da linha, né? A gente teve a primeira Power Pro, quatro fios, essa aqui era a segunda geração da Power Pro, vamos dizer assim, que é a Super Sleek 8. Hoje já tem uma nova versão, a V2, dessa aqui. Mas eu ainda estou usando essa daqui porque o carretel não acabou. Ele está até um pouco próximo de acabar, que o marcador aqui já chegou no final, mas é o segundo carretel desse que eu tenho. O primeiro durou mais ou menos cinco anos. E esse daqui, a primeira carga que foi utilizada foi em 18 de maio de 2017. Já fez cinco anos e ele ainda não acabou. Tá legal? Eu contei aqui, tem 11 cargas. Claro, em carretilhas de porte menor, né? Mas aqui tem muitas cargas em curado 71XG. Uma, duas, três. Tem uma carguinha em Mantares. E tem três, quatro, cinco, seis. Seis cargas em Aldebaran e G7. E uma no Molinete tamanho 3000, que também não é uma carga pequena, tá? Mais ou menos o tamanho de uma carga numa carretilha tamanho 150. E mesmo assim, com essa quantidade enorme de cargas, a linha não acabou. Eu acredito que ainda enche aqui, pelo menos, mais uns três carretéis dessas carretilhas pequenas, tá? Dois, com certeza. Talvez três carretéis de linha pequena. Então, dá muitas cargas. Esse é um carretel de 1370 metros. E as características da Power Pro. Ela vem, assim, bastante encerada. Vocês estão vendo que ela é bem durinha, tá? Mas, em questão de cinco a dez minutos arremessando, ela já está macia. E aí, a durabilidade dela é muito alta. Ela perde cor. Ela solta um pouco dessa cera nos passadores, tá? Então, no comecinho ali, você pode ter um pouco de problema de cabeleira. Mas, vocês podem ver que um carretel desse, que equivale mais ou menos a uns dez carretéis daquele menor de todos, está aqui. Durou cinco anos com muitas e muitas pescares. Então, a durabilidade da linha é muito grande, tá? Mesmo quando enrosca no fundo, se ele está trabalhando um jig, ou uma enchida na camura, uma pedra, alguma coisa assim, enrosca no fundo, se estica, é muito difícil de partir. Então, fora da Amazônia, essa é a principal linha que eu uso, tá? Quando acabar, aí, se for possível, eu vou comprar a V8, né? Espero que o próximo carretel desse seja da V8. Inclusive, eu já testei a V8, tá? É incrível. Eu tive que comprar um carretel, e eu comprei um carretel do menor que tem. Eu coloquei numa carretilha e utilizei com varas de 14 libras, 17 libras, de 40 libras. Aqui é 30 libras. É o que eu uso pra tucunaré azul, tucunaré amarelo, onde tem azul, tá? Onde não é só pescaria de amarelinho, eu uso essa linha aqui, tá? Se eu for pescar, roubá-lo, também vou usar, roubá-lo flecha, né? Vou usar essa linha aqui também, ok? E eu usei essa linha 40 libras, a V8, tá? A novidade. E a sensação que eu tinha, que eu tava usando essa mesma 30 libras aqui. Então, a nova tá ainda mais lisa, também teve uma durabilidade muito boa, a V8. Uma opção que eu tenho, né? Que eu considero pra essa linha, costuma ser um pouco mais barata também, é a linha da Daiwa, Jota Braid Grana, tá? J-Braid Grana, X8. Também em X8. Eu não uso linha 4X, não dá pra mim, eu não consigo, é desconfortável demais. E a J-Braid, eu já tive a anterior, sem ser grama. Eu não gostava, péssimos resultados. Essa daqui, grama, ela é uma 0,19 milímetros. Vocês podem ver, até naquele vídeo que eu coloco assim, é, tucunaré gigante sem cortes. Eu pego um tucunaré gigantesco com um equipamentozinho de molinete, ele tá com essa linha aqui, tá? É uma linha de 15 libras e eu pego um tucunaré imenso. Vou deixar o card no canto do vídeo. Então, a J-Braid Grana, é essa daqui, é Grana. Eu recomendo desde esses 15 libras aqui, até as 50 libras, 65 libras, pra você pescar na Amazônia. Mas na Amazônia, a minha preferida. E aí, não tem pra ninguém. É a única linha que dura, que eu conheço, que dura tranquilamente mais de uma semana, chegou a pescar um mês na Amazônia, sem trocar essa linha. Aí, se tiver muito no limpo e não for bater isca de hélice, dá pra pescar sem virar a linha quase um mês. 20 dias, 25 dias, dá, tá? Dependendo da situação. Como eu tô falando, assim, se tiver tudo ok, pode chegar a uma durabilidade dessa, que é uma durabilidade simplesmente absurda. A maioria das linhas, a gente vai pescar uma semana na Amazônia, agora as linhas já são muito boas, tá? Tirando o YGK, que não tem durabilidade nenhuma, a maioria você consegue usar pelos 6 dias, se não pegar muito em rosco, sem virar o lado. Quando a gente tá usando uma linha que ela fica muito puída, acontece muito em Barcelos, já aconteceu comigo bastante, você pega o peixe, ele passa por baixo de um pau, e aí você tem 10, 15 metros de linha ali que fica um pouquinho puída. Algumas pessoas cortam. O ideal, pra mim, é tirar essa linha, inverter, coloca na carretilha, faz o líder de novo, e aí você começa a pescar com a parte de baixo que tá nova. Estragou tudo, estragou as duas pontas, é melhor você descartar, certo? E aí você coloca uma carga nova. Mas é muito raro você precisar disso dentro de uma semana de pesca. Então, eu fiz uma pescaria de um mês, ainda vou contar isso aqui pra vocês no canal, espero estar no ar nos próximos dias aí essa história, mas eu vou contar pra vocês a pescaria que eu fiz, que eu pesquei um mês sem parar, lá em Barcelos, e claro, foi com essa linha aqui, e essa linha que permitiu que eu tivesse essa confiança de estar pescando durante um mês com a mesma linha, tá? Eu levei um carretel grande, não é esse daqui, era um outro maior de linha 50 libras pra lá pra Amazônia, inclusive a única linha 50 libras que eu confio pra pescar numa região como em Barcelos, pra qualquer outra, recomendo 65 libras, mesmo a Power Pro, tá? Não sei a V8 se dá conta. Ou, desculpe, não sei se é a V2, se é a Sleek V2 dá conta. Mas, tirando o Sufix 832, eu recomendo essa linha de 65 libras, tá? YGK, principalmente, nem pensar em minhas 50 libras pra lá. Pela minha experiência, eu testei, se não me engano, quatro modelos de YGK, não aguentam não. Não pude testar aquelas caríssimas, carretel de 700, 800, de mil reais, aquelas linhas muito caras. Pessoal que eu costumo conversar, assim, eles falam, ah, não, essa daqui aguenta. Eu não tenho nem coragem de botar uma linha dessa pra pescar lá, tá? É o preço de um carretel de 1.100 metros de Sufix 832. Então, hoje eu não tenho condições de comprar essas linhas super caras da YGK pra testar. E aquelas que foram acessíveis pra mim... Não deu. Simplesmente não tem como, tá? Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários as experiências de vocês com essas linhas. Recomendarem. Sei que hoje muita gente tá comprando linha do AliExpress. Eu ainda tô estudando como é essa questão. Já tive a possibilidade de ver algumas. Pessoalmente, com a referência melhor. Tô vendo ali o pessoal usando. Tem uma certa durabilidade. Achei as linhas muito mais grossas do que as equivalentes dessas marcas boas. Mas parece que estão melhorando ali algumas. E a maioria, pelo que eu vi, não tem muito futuro, não. Mas, ainda é uma coisa pra estudar mais pra frente. Eu tô bem cauteloso com essas coisas, porque eu não quero fazer essas compras dessa forma. Tá legal? Então, deixe nos comentários aí o que você achou. E deixe as sugestões. E a gente vai conhecendo e juntando mais informações aqui sobre as linhas que estão em alta atualmente. E aquelas que a gente pode confiar pra evitar tá perdendo isca, né? Perdendo dinheiro, desperdiçando, se irritando na pescaria. Tá legal? Então, deixe nos comentários o que você achou. Um abraço. E até a próxima linha. E até a próxima linha.